Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema que é muito comum nessa época do verão, então assim as dúvidas são muito frequentes, é uma questão que aparece muito no consultório, que é o melasma. Melasma que antigamente era chamado de mancha da gravidez, são aquelas manchas acastanhadas, geralmente no rosto, que é o mais comum e vamos começar a falar o que faz aparecer o melasma, eu acho que quando a gente fala em tratamento do melasma e quando as pessoas vêm atrás do melasma, eles querem assumir com a sua mancha sempre. Tenho certeza que a maioria que está interessada no vídeo tem alguma mancha e quer realmente saber como clarear essa mancha do melasma. O ponto mais importante, dependente de qualquer tratamento que a gente vai propor o seguinte para clarear essa mancha, é proteger adequadamente a pele. A gente sabe que quem tem melasma apresenta uma característica da pele ser muito sensível à luz e ela se pigmenta com muita facilidade, melhor dizendo, essa mancha se ressalta com muita facilidade. Então esconder a mancha é um ponto essencial para o tratamento. Então utilizar um protor com amplo espectro, escondendo a luz visível. Então não é só a radiação ultravioleta, que é essa radiação que leva a mutação nas células e propicia o aparecimento de câncer futuro, mas a luz visível. A luz visível piora e favorece o aparecimento do melasma. Então você tem que bloquear essa luz visível, utilizar um protor tenha ou cor de base ou utilizar maquiagem por cima. Maquiagem serve como adjuvante nesses tratamentos. Alguns estudos mostram que é necessário ter o óxido de ferro acima de 5%. O óxido de ferro é o pigmento que dá coloração à maquiagem. Se você usar uma maquiagem que tem uma boa cobertura, é esperado que ela tenha esse óxido de ferro em altas concentrações. Compreender também que não é só o sol no rosto. Se você pega sol no corpo, estimula a produção de hormônio e esse hormônio estimula a pigmentação. Para quem tem um melasma, não tem jeito. Não dá para pegar sol no corpo, pessoal. E tem estudos que mostram que outras radiações, não só a radiação luminosa, como o infravermelho, que é o calor, piora o melasma. E isso é muito difícil. A gente não tem nada muito efetivo para bloquear esse infravermelho. A gente usa muitas vezes comprimidos, que são um tipo de danos orais, para tentar combater esse efeito causado pelo infravermelho. São parcialmente efetivos. Então, claro, na medida do possível, tem ambientes muito quentes. Existem alguns outros estudos que mostram, inclusive, o estresse. O estresse emocional mesmo. Pela variação hormonal, a liberação de cortisol pode estar implicada na piora do melasma. Então, o que a gente conclui no final disso tudo? Que o melasma é uma doença multifatorial. Tem vários fatores que propiciam o aparecimento do melasma. E você só vai ter um bom resultado de clareamento se você seguir esses cuidados. Não vale a pena, e eu converso muito isso com meus pacientes, não vale a pena você investir num tratamento muito caro, com laser, com microgramento robótico, enfim, com milhares de coisas se você não faz o básico, tá? E o básico é proteger a pele. Certo, pessoal? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais dos tratamentos, tá? Me acompanhe, inscreva no canal. Qualquer dúvida, inscreva aqui para mim. A gente se vê semana que vem. A gente se vê semana que vem.